Oi turminha, aqui é a professora Roberta, tudo bem? Vamos começar a nossa oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra. Junte agora todos eles para fazer a minha oração. Obrigado, Papai do Céu querido. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, nossa sala, nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Impossível para sermos bons amigos. Olá, professoras, como vão? Legal!